Aqui na MC Grosso, seu computador aparece sim como nós aparecemos. Aliás, tudo é pronta entrega, né, Marcos? Pronta entrega, vem aqui, escolhe o seu, leva um plano de pagamento facinho, até 25 vezes, não tem como deixar de comprar. Quantos planos tem? Mais de 720 planos de pagamento. Então vem pra cá, você tem, ó, pronta entrega, pronta entrega, esse aqui já vendeu, esse aqui já vendeu, esse aqui já vendeu, esse aqui já vendeu. Pessoal atendendo você com sorriso, a felicidade estampada, porque eles estão vendendo muito, quem vende muito pode oferecer um preço legal e uma condição de pagamento. Com certeza, aqui é MC Grosso. Muito bem, só te lembrando que é o seguinte, domingão, vão dar uma surfada, então eu tô fechado, só funciona de segunda a sábado, tá? Então não perde tempo não, vem correndo comprar o seu computador e a gente começa falando desse aqui. Olha, o K62500, completo, multimídia, tá? Prontinho pra internet, você chegar e comprar, não deixar ele comprar, olha o preço dele. Quanto? 1219, Luda. Repita. 1219 ou 25 de só 73 reais. Gente, 73 reais por mês. Agora é o seguinte, tô vendo que tá completo aqui, que você tem um pacotão, vamos fazer o preço do pacotão? Isso, pacote completinho, tá? Do jeito que você tá vendo aí, ó, pra sua casa, prontinho, com impressora, jato de tinta colorida, estabilizador, essa mesa, microfone, apoio pra texto, pacote de software, joystick, tela antireflexiva e a cadeira secretária também vai junto. Apenas 1599 ou 25 de noventa e sete reais. 1599 ou 25 de noventa e sete reais aqui, ó, dá uma olhada. Dá uma, posso aqui, mano? Posso, posso colocar? Olha, qualidade, som, coloquei no pause aqui, vou tirar do pause, tá? Só pra você ver uma ideia do som e da qualidade. Aqui eu tô meio, aqui pronto. Olha só que show. Você vai encontrar aqui DVD Sim Senhor, Sim Senhora. Isso, DVD, Pitch um 3, completinho, essa configuração apenas 1399, é um Pitch um 3, 550, completinho. Com DVD e tudo? Não, sem DVD. Aí sim o DVD, mas se quiser o DVD você também faz um pacote legal. Também, instala na hora, já leva com DVD na hora. De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, do sábado, das 9h às 18h, na Vargem Grande, 14h, Tatuapel, telefone 218... 4443. Tem também Santana Avenida Brasileira, 1956, telefone 6979... 8877. E na Vila Prudente Avenida Professor Luiz Inácio de Aia Mello, 1526, o telefone é 6915... 0299. Não vai perder o seu computador, apareça, né? Seguro, você aparece. Traga seu orçamento, pode vir buscar.